Relações interpessoais sempre geram problemas, né? Morar em condomínio não foge a regra. Então a gente tem sempre situações delicadas, situações que envolvem o cotidiano, que vão desde desavenças com cobranças, enfim, tudo que envolve. E até questões de construções, a expansão da área que envolve empreendimentos imobiliários e para isso eu vou conversar com a Mayara, a doutora Mayara, que hoje está à frente da Comissão de Direito Civil, na Frente Civil. E a gente vai conversar sobre essas relações aí, primeiramente é um prazer tê-la aqui. O prazer é todo meu, obrigada pelo convite, eu sempre assisto às entrevistas, espero que eu possa contribuir um pouquinho. Mayara, há uma, todo um, se vive em condomínio, na verdade é uma reflexão do aumento da população, procura de melhorias para viver em conjunto, tudo mais, isso forma aí o nosso condomínio, mas há uma questão do mercado imobiliário, transição econômica, tudo acontece ao mesmo tempo. Nós estamos falando aqui, nós estamos falando do lado da capital, a maior cidade do Brasil, que está em franca expansão, com problemas até no plano diretor, que tem áreas, eles estão dizendo que a cidade não respira. Nós temos aqui em Santos, uma cidade vitoriana, que está passando por uma transformação pela expansão do porto. E nós em Santos temos também questões envolvendo expansão. plano diretor aqui, alguns empreendimentos muito altos, né, contrastando com prédios mais antigos, que outrora também não pensaram também na construção, o solo e tudo mais. Isso é um problema que as solas, as cidades, não vamos falar especificamente da nossa região aqui, Santos é a principal cidade da Baixada Santista. Isso está afetando muito esse controle do plano, ou o controle dele? Isso é muito interessante, porque nós moramos numa ilha e a terra é finita. Então, antigamente tinham vários terrenos e os construtores vislumbraram isso, até se cogitaram a bolha imobiliária de Santos. E hoje, para ter um condomínio muito grande, você precisa ter a demolição de casas, de lojas, e isso é muito normal na nossa cidade. A gente tem alguns fatores que são os nossos imóveis tombados, então, às vezes, o terreno é excelente, é bem localizado, só que não pode mexer. Nós temos também a questão da economia. Você sabia que nós estamos na cidade mais verticalizada, por metro quadrado do Brasil? Então, isso foi uma pesquisa do Secov. O pessoal acha que é Boneauro e Camboriú, que é cidades em Santa Catarina, mas não é Santos. Se você colocar por construção e metro quadrado, nós somos a cidade hoje mais verticalizada do Brasil. Dito isso, a gente está vivendo uma transição, um mix, porque as pessoas já perceberam Santos como uma cidade para passar a temporada, para descansar, e hoje elas estão tendo a percepção de uma cidade para morar. Principalmente, você brilhantemente falou do porto. Então, com isso, as pessoas vão querer morar para trabalhar, para ficar mais perto dessa logística. Em breve, nós vamos ter também, provavelmente, o aeroporto, o Guarujá. Então, tudo isso, a cidade está crescendo e, com ela, vários enfrentamentos habitacionais. Exatamente, você colocou muito bem. E, na verdade, a região da Baixada Santista é o que, praia grande, cresceu muito. Praia grande é incrível, incrível. É um crescimento e, provavelmente, se sair o túnel, você tem uma inspeção imobiliária no Guarujá, porque tem lugar. Então, tem área para isso. Mas, me sempre me traz uma preocupação com a relação ao ambiente. Por exemplo, algumas cidades, Balneário, uma delas, você citou, entre outras, que não há mais sol, a sombra. Então, é... Elas precisaram fazer a extensão da areia, né? Exatamente. Eu acho que é o momento, até da sociedade civil, é se mobilizar também, contra até as questões envolvendo. Lógico que envolve a questão econômica, empresariado, o poder público, mas chega um momento que é preocupante. Como que você vai ter sombra na praia e tudo mais? Quando a construtora escolhe o terreno, ela precisa passar para um projeto na aprovação na prefeitura, porque ali vai falar a quantidade de pavimentos que ela pode construir de acordo com o plano diretor da cidade. Se é um ambiente residencial, houve uma recente mudança do nosso plano diretor, e isso possibilitou a construção de algumas áreas no centro da cidade que antes não podia. Então, você vê também que a esfera pública observa essa mudança e está tendo essa preocupação. Morar em condomínio é uma coisa que a gente vê desde o Egito, onde as famílias já compartilhavam casa, e a gente ainda vai enfrentar muita coisa. Exemplo, a multipropriedade. Então, não é só morar em condomínio e comprar um imóvel. A gente vai se deparar com imóveis que são de vários proprietários e que eles vão usar em várias épocas do ano. Tem a questão que a gente conversou anteriormente do Airbnb, locação de curtíssimas temporadas, imóveis mistos, onde a gente abriga a finalidade residencial e comercial junto. Então, é assim, dá para ficar aqui falando o ano inteiro. Dá, e é uma, exatamente, isso é muito importante, essa preocupação com o futuro, porque, por exemplo, a cidade de Santos, ela é uma ilha, e ela tem uma oportunidade de expansão ainda. Quando você olha Santos em cima, parece um jogo de boliche. Todos os pinos estão aqui grudados nas principais áreas, era Gonzaga, agora Ponta da Praia. Só que você tem muita coisa para construir para trás, e fazer crescer a cidade, desenvolver, agora está sendo feito com a expansão de VLTs e tudo mais, de mobilidade, justamente para aproximar essa questão imobiliária, para que as pessoas, independente de Santos é uma ilha, dá para morar, não sei se, todo mundo vai morar em cima do outro. Esse é o futuro. Nós também estávamos conversando na nossa comissão de direito civil, realmente, sobre essa regulamentação. Para você ter uma ideia, antigamente, a mudança de destinação de uma edificação, de um empreendimento, precisava de 100% da concordância dos proprietários. E isso também foi uma decisão recente, do ano passado, onde não precisa mais de unanimidade, que é quase impossível obter, e agora precisa de dois terços. Justamente por quê? Para você flexibilizar um pouco. Isso, para Santos, é positivo. Porque a gente tem muitos imóveis que poderiam ter outra finalidade, ter adequações, e não teriam. Agora, com os dois terços, pode ter também dos proprietários. Exatamente. Isso é uma situação importante, até por uma finalidade, seja social ou econômica, dos imóveis, que a gente, engraçado, porque a cidade cresceu do centro para cá, não foi da praia para o centro. Então, há imóveis, há um patrimônio cultural grande, mas também um patrimônio deteriorado. E aí, com traça, com ir para uma cidade que quer estar poesa, que está pronta para uma tecnologia, com expansão, com investimento que está acontecendo, você tem... é muito importante essas questões. O pessoal questionou muito sobre a obra do VLT, que apesar de ter um ganho significativo para a mobilidade, durante a obra causa muitos transtornos, né? Então, interrupção de luz, as ruas impedidas ali de transitar. E a gente falou, gente, tenha paciência, porque um dos pontos que a nossa cidade é deficitária, ainda que precisa melhorar muito nos empreendimentos, é a própria vaga de veículo. A gente vê quantos apartamentos aí, condomínios, que têm vagas insuficientes, coletivas, e que nem demarcadas são. Então, o VLT também, ele vem para ajudar. Então, você consegue trabalhar, estudar e ter uma mobilidade melhor. E os próximos imóveis podem vir até sem barga de garagem. É, exatamente, exatamente. É tudo uma questão de adequação e eu acho que se tornar... Há uma ideia muito grande sobre a utilização de automóvel. A gente usou essa ideia. Era uma questão que vem lá e até no espelho da sociedade americana, que a gente via os carrões e tudo mais. E o Brasil era um país do terceiro mundo. Ele foi tendo a sua cultura, é importante. As pessoas se sentem realmente contempladas. Olha, nossa, eu tenho um automóvel. E é muito importante. Ninguém diz isso. O problema é que depois de décadas, as pessoas tendo um automóvel, o problema é da mobilidade. E agora a cidade tem que se adequar à mobilidade. Então, muito legal. Em Santos, que muita gente usa bicicleta, patinete. É uma cidade plana, né? Ela não tem como não usar, tá? Com muita extensão de ciclovia. Tem que usar a ciclovia. Então, realmente. É, vamos... Eu acho que esse é o... Eu acho que o consenso e entender e conversar, eu acho que é o futuro. E até a utilização desses transportes alternativos, que vão conectar. A minha ideia também é do modal, né? Que as pessoas possam conectar o VLT, mas ir de bicicleta. Quer dizer, fica a dica para todo mundo pensar o quanto. Eu sei que é uma questão de custo, mas pegou a bicicleta em algum lugar, deixou no VLT, pegou o VLT, veio para tal, quer dizer, você consegue conectar. Nós temos cidades no exterior que já fazem essa logística de acabou o trem, acabou o metrô, o VLT. Nos principais pontos tem já a guarda de bicicleta, tem a parte onde a pessoa vai conseguir se locomover de várias formas. E essa ideia é uma cidade plana, que não tem ladeiras nem nada, eu acho que é importante. Bom, avançando num tema, porque esse é um tema também importante, é um tema perspectiva futura, mas um tema que é presente e que é real, mas vem de conta com a tal, dessa expansão econômica que nós estamos falando, é a questão da alocação. O Airbnb, 10 anos, nós vamos falar no Brasil, foram 10 anos de sucesso. como há uma necessidade, houve um aumento muito grande do tipo de condomínio, do tipo de imóvel ao longo desses 10 anos, com muitos imóveis que são clubes, e as pessoas, e o imóvel diminuindo, alocação e investimento para a compra desses imóveis também. Hoje você tem imóveis em São Paulo, de 30 metros quadrados, que as pessoas estão comprando. E, há uns anos atrás, uns 2, 3 anos, tem uma decisão desfavorável do STJ com relação ao Airbnb, e hoje, como se encontra essa situação, que é muito importante? Isso é uma mudança da nossa sociedade também. Antigamente, se priorizava apartamentos grandes, porque as famílias eram grandes, hoje as famílias são menores, os casais estão tendo menos filhos, então estão buscando empreendimentos e apartamentos menores, mas com uma área de clube grande. Eu tenho um condomínio, que eu faço assessoria, onde os imóveis são pequenos, mas eles têm 27 áreas de lazer. Isso é a realidade do mercado imobiliário, não tem mais volta. O Airbnb é uma eterna briga entre o direito de propriedade, então o proprietário fala, dentro da minha casa eu posso fazer o que quiser, um direito constitucional, o direito de vizinhança, então eu tenho que ter um vizinho diferente toda semana, e a lei do inquilinato, porque a lei do inquilinato fala que locação de curta temporada é até 90 dias, mas não fala o mínimo, então eu poderia estar alugando o meu apartamento por 2 dias, por 3 dias, isso não se caracterizaria a rede hortelheira. Então é assim, é uma eterna briga, porque quem não quer o Airbnb, fala que você está dando uma finalidade comercial para o teu apartamento, e você está trazendo a rede hortelheira para dentro de um residencial. Quem é a favor, fala, gente, eu estou trazendo valorização, com segurança eu uso o meu imóvel do jeito que eu quiser. Aí os condomínios nos procuram e falam assim, doutora, vou proibir por assembleia. Eu falo, ó, tome cuidado, porque a nossa sociedade, ela está mudando, é uma alternativa recente, assim como foi o Uber, e na época teve uma discussão enorme, táxi ou Uber, se era seguro, se não era, assim é o Airbnb. Detém os LORCs, armário inteligente, a multipropriedade. Toda hora aparece alguma novidade. Doutora, mas não chegou o momento, depois de 10 anos de maturação e tudo mais, de ter um texto, ou além do inquilinado, ou adendo além do inquilinado, ou alguma legislação complementar, que eu acho que, para mim, tem que ser a lei 8.245-91, que é a lei do inquilinado que tem que regulamentar. Porque é o seguinte, todos vão ter razão. Dentro do que lhe convenda... Porque a legislação, ela dava ao entender todas as situações. Bom, mas era o momento de vida que nós tínhamos. A legislação, o número lá é de 91. Então... Requer uma atualização para as necessidades. Você, em 91, poucos apartamentos tinham... 300 apartamentos eram, sei lá, você tinha lá 24 apartamentos, 18 apartamentos, né? Então, chegou no momento, já passou no momento, por quê? Você não pode restringir o direito de propriedade, você tem uma atividade econômica, você também não pode colocar estranhos... Tragilizar a segurança da massa condominal, né? Trazer problemas ao direito de vizinhança. E a questão condominal, que tem que ser respeitada também, porque tem lá regras, tem a Assembleia, tem lá os direitos e deveres do condomínio. E, às vezes, o condomínio não está lá, ele está alugando o imóvel para o terceiro, não dá o cara... Então, talvez tenha chegado o momento de direitos e obrigações através da lei. Exato, você está corretíssimo. Há um tempo atrás, a gente olhava a jurisprudência e as decisões e tinham várias para os dois lados. Hoje, a gente vê uma... Os magistrados, tanto que nós tivemos, em novembro, uma decisão recente da quarta turma do STJ, negando, proibindo a alocação para a B&B. Então, diferente de uns três ou quatro anos atrás, hoje a gente consegue ver mais decisões negando, proibindo, se assim a massa condominal quiser. Então, em São Paulo, exemplo, a gente tem alguns empreendimentos que a maioria dos proprietários são investidores. E, quando eles vão para uma Assembleia, tem um acordo, tem um consenso que é bom o Airbnb. Então, eles reforçam a segurança, automatizam. Mas será que um residencial, um condomínio mais antigo, está sujeito, está apto a fazer todos esses investimentos, porque requer dinheiro, para um proprietário só alugar e ganhar dinheiro? Então, assim, nós estamos vendo essas decisões cada vez mais proibindo o Airbnb. Eu acredito que, em breve, nós vamos ter alguma súmula vinculante ou alguma decisão que embase um pouco melhor a nossa proibição, porque hoje a verdade é que, se o proprietário tiver afim de brigar, a gente ainda está com uma incerteza jurídica. A gente tem decisões para todos os lados. Então, vai ter briga para o magistrado decidir o futuro desse condomínio. Nova Iorque é vedado, é por causa da rede hoteleira, Nova Iorque bateu o pé e tudo mais. E é uma das explicações também econômicas, né? Às vezes o lugar começa a ter muita... Até depende da região, você tem questões econômicas, às vezes começam a alugar e os bares, os restaurantes começam a aparecer e tomar lugar dos imóveis, do comércio antigo. Quer dizer, tem toda uma reflexão, porque fala, olha, isso aqui é ponto, é perto de metrô e é perto do... Bem localizada. Aí, começa a vir grandes supermercados e tomando lugar do... E é uma das teses lá, levantadas até, sobre com relação ao Airbnb e tudo mais. Então, existe, lógico, é natural, né? Se você tem uma movimentação toda. Mas tem que ter regulamentação para tudo. Tem, tem que ter regulamentação. E também não dá para você fugir de uma nova tendência. Exatamente. Eu acho que a regulamentação, ela é de suma importância para trazer segurança para aquele investidor. Porque imagina, você que é investidor, compra um imóvel bem localizado, igual você falou, e de repente, dali a seis meses, um ano, vem uma assembleia e fala, está proibido a Airbnb. Aí você fala, mas eu comprei para isso. Ou o contrário, a sua família mora num condomínio super em paz e de repente, dois proprietários começam a fazer Airbnb e tem até um exemplo aqui em Santos, no Canal 1, onde é um condomínio bem conhecido, de frente para a praia, com 420 unidades. E o próprio síndico falou, olha, no Réveillon, por ser de frente para a praia, eu chamo os meus familiares para passar o Réveillon comigo. Então, uma casa que tem cinco pessoas, na virada ela tem 20. Mas se você faz 20 pessoas vezes 400 unidades, a gente tem uma rotatividade de 9 a 10 mil pessoas em uma noite. Não há portaria que aguente, não há elevador. Hoje, a orientação que a gente dá para os nossos clientes é para mudar a convenção condominal. Justamente porque a lei embasa que, se você quer mudar a destinação, você precisa ter a mudança dos dois terços. Encontrar dois terços de pessoas a favor ou contra numa massa condominal grande, num apartamento pequeno, é fácil. Então, apartamento de 30 unidades, a gente está falando de 20 assinaturas. No de 400 é muito mais difícil. Então, a gente tem meios para fazer isso. Por exemplo, a Assembleia Permanente, que ela tem um prazo de 90 dias, ela pode perdurar por 45 e se renovar por mais 45. A gente tem a Assembleia Digital, então ela pode ficar aberta também, propiciando que mais pessoas entrem e consigam votar para alcançar esse quórum. Então, um dos embasamentos que trazem maior segurança para o proprietário, seja ele a favor ou contra, bem-vindo, estou nem entrando no mérito, é estipular isso na atualização da convenção condominal. Só aprovar isso em Assembleia, eu ainda tenho receio, acho que é uma fragilidade na questão jurídica. Agora, se você atualiza uma convenção condominal, onde você traz para o magistrado, olha, a minha massa condominal, a maioria dos meus proprietários tem esse entendimento, é muito difícil ter uma decisão contrária. E a gente tem que encarar os fatos, ninguém faz locação por 30 dias, 60 dias ou 90 dias, quer dizer, é difícil você alocar um imóvel por 90 dias, não é contra a experiência. Exatamente. Ou é 8 e 80, né? Ou são prazos curtíssimos, que a gente fala, então, final de semana, ou normal, ou são as alocações padrões, que aí já vão para três anos. Exatamente. Então, e aí você cai no Airbnb, porque você... Então, até porque se você for fazer a alocação, você for um advogado, uma imobiliária, quer dizer, tudo oneroso. Então, o site está para isso, então a tecnologia vem para isso. Mas a regulamentação... Enfim, é um tema aí do dia a dia até, e de uma nova tendência que a gente ficaria o dia inteiro conversando, né? Sim, exemplo. Tem várias coisas relacionadas ao imóvel que quando a pessoa entra para adquirir, ela tem que ter essa ciência. Exemplo, a própria vaga de garagem. É demarcada? É coletiva? É suficiente? Está na matrícula do imóvel? Tem um outro cliente que eu atendi, que ele entrou com uma demanda contra o condomínio, porque ele queria um depósito. E a construtora, quando vendeu, tinha no memorial descritivo um depósito. Contudo, esse depósito era coletivo. E o condomínio utilizou para guardar material de limpeza, coisas do coletivo. Ele não tinha esse entendimento, ele achou que era particular. Então, são detalhes que realmente sempre entram em conflito. O que é a unidade particular, de propriedade particular, e o que é coletiva? Exemplo, na Argentina, um país vizinho, eles entendem que o condomínio tem fins lucrativos, e que ele é um contrato societar. Ou seja, tem vários sócios. Aqui no Brasil, o condomínio não tem fins lucrativos, e você não escolhe os seus sócios, você escolhe o seu apartamento. Então, talvez, se a gente caminhar para amadurecer a cidade. A vida em comum, ela nem desde a Grécia, o Egito, Grécia, ou seja, a vida em comum não é fácil. E é o condomínio. Você tem, por mais que você tenha a autoridade autônoma, privada, sua, o que passa dentro da casa, mas você convive. Ainda mais com as paredes finas. Quer dizer, você participa da discussão do dia do vizinho. Quer dizer, tem lugares, muitas pessoas que participam da vida, sabem de tudo, porque mudou. Não sei, antigamente você tinha, se você comprar uma casa, tudo mudou. Então, nada melhor do que você, o legislador está adaptado. Infelizmente, o nosso tempo aqui, ele é curto. Como passou rápido. E passa rápido, né? E tem muito tema para a gente conversar, então o convite está estendido para você retornar aqui, para a gente falar sobre esses temas mais específicos, porque a ideia é, cada vez mais pessoas, e cada vez mais empreendimentos morbiários, e as pessoas vivendo em comum, em áreas comuns, então não tem como fugir dos temas aí, que são reflexos de todas essas discussões. Reflexo da nossa sociedade, reflexo da nossa cidade, e é muito importante para que haja essa harmonia mesmo, que a gente discuta cada vez mais, e que a legislação avance junto com a sociedade, né? Porque a gente conversou de legislações antigas, que não refletem o que a gente está precisando hoje. Exatamente. Muito obrigado, viu? Eu agradeço muito. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto